Bom, agora a segunda parte que a gente vai falar, tentar compreender a cidade, eu acho que foi, né? A gente tentar compreender os fenômenos de fundo, que são fenômenos econômicos profundos, demográficos, sociais e tal. Agora tem a grande terceira revolução, eu falei em três, deixei a última para o fim, que é a revolução industrial. Bom, mas a cidade já existe, tem essas características de potenciais de inovação, de convívio, etc. Tem os problemas e tal, que a gente já viu. Só que com a revolução industrial vai acontecer, mas as cidades, ao longo das civilizações, elas crescem, desaparecem. São limitadas em tamanho, toda a história humana, tem uma exceção muito interessante, que a gente, é muito bacana estudar, que é Roma antiga, né? A Roma imperial, entre o ano zero e cem, que chegou ao máximo de um milhão e lá vai caquerada. Tem uns caras, o Júlio Carlos Argan, que é um dos grandes historiadores analíticos, críticos, existem, recomendo, Júlio Carlos Argan, qualquer coisa. Aí eu disse, não, mas o que você recomenda mesmo do Júlio Carlos Argan? Pega o livro e lê que vai ser bom, pronto, tá? Porque ele é ótimo. Ele foi prefeito de Roma na década de 70, porque Roma estava mais com lembração, ele era um cara que todo mundo achava bárbaro lá na Itália, e ele disse, ah, eu me sacrifico por dois anos. É quatro anos, eu acho, eu devolvo dois anos. E fez uma coisa fantástica. Mas esse cara, o Júlio Carlos Argan falando da... Chegou a estimar em mais de um milhão e quinhentos mil, né? Uma situação incrível. Mas tem um exemplo interessante. Se você vai pegar a Idade Média, as cidades de 30 mil, onde houve uma regressão brutal, e vamos chegar lá, você via que a cidade, a população vivia destruída em massa por epidemias, endemias. Morria um monte de gente, cólera, então era uma barbada. Então cidadezinhas de 30 mil, 20 mil, que é mais ou menos a média da Idade Média. Média da Idade Média tá bom. Bom, como é que rumam com 1 milhão e 700 sem as nossas tecnologias? Como é que elas sobreviveram com uma mega cidade, né? É uma megalópolis, né? Eu acho hoje com tecnologia mais fácil ter uma... Mambai, né? Bombain, como a gente chama. Com, sei lá, 30 milhões ou mais. Ninguém sabe onde termina, onde começa, né? Os licenciadores na Índia têm um problema. O país é tão urbanizado, tem uma massa populacional tão grande, que onde é que termina a cidade, né? Então, enfim, cidades mega, megalópolis, né? E precisava de uma megalópolis de 20 milhões, 30 milhões, com as tecnologias modernas, para equivaler a Roma com 1 milhão e 700 mil, no ano, um a zero, zero a cem. Bom, e tinha. Os caras faziam, só para ter uma ideia, com as tecnologias que eles tinham, que eram escassas, não tinham uma série de facilidades, mecanismos, a série que a gente tem hoje, dispositivos, eles conseguiam trazer água de longe. Água limpa, não poluída, né? Os caras conseguiam, se alguém tem curso de topografia, aí o pessoal que está na arquitetura fez topografia, e um troço brutal você conseguia que ela, que a água corra a uma velocidade, sem destruir tudo, porque a água que você chegar a mais de 10%, começa a... Vocês já foram ali na praia, né? Ver a água voltando do repuxo, com a água pela canela, a pressão da água é enorme, derruba uma pessoa, né? Tem gente que até morre, assim, com a água por aqui, porque vai arrastado para dentro. Bom, a água é um troço fenomenal. Eles conseguiam fazer 90 quilômetros, pegar a água 90 quilômetros de Roma, daqui até o Zórico, mantendo todo o tempo 1,5% a 2% de declividade. Olha só, ano 0 a 100, 2 mil e caqueradas anos atrás. Então você veja assim, e com isso eles tinham abastecimento de água, claro que era classista, os mais ricos tinham abastecimento de água com a rede privada, né? Que chegava na água, na pica, ladeiros, lá dentro. Mas tinham um controle sanitário maior. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, no Brasil em 60, quando eu comecei a trabalhar, em 60, 70, quando eu comecei a trabalhar, a mortalidade infantil era brutal. Nós estamos até conversando esse troço ali, né? Água. Água é uma questão importantíssima para o futuro. Graças a Deus o Brasil até nisso tem sorte, né? Então tem sorte em outras coisas, quando a gente abre o jornal, mas deixa para lá, não é isso que nós vamos falando aqui. Talvez até um pouquinho. Mas assim, o Brasil tinha uma das maiores tais de mortalidade infantil que existia, sabe por quê? O cara fazia um poço, uma declividade, numa favela, numa vila, particularmente quem morria era os mais pobres, né? Como sempre. O cara fazia um poço, fazia suas necessidades em cima, entrava no freático, e o outro fazia o poço aqui embaixo, tomava água poluída. Então morria criança, peça, olha só a maldade desse sistema, só porque não tinha água encanada. Porque a água já vinha poluída. E criança, de zero a um, qualquer coisinha, desarranjo, pode rapidamente virar uma febre, você sabe disso, né? Então, o Brasil conseguiu resolver o problema, diminuir drasticamente a mortalidade infantil, com a água encanada. Eu sei que até, acho que até 80, era o 95% da água encanada, né? Olha a quantidade de patriotas, podia ter um gênio aí, né? Podia ter um cara, um roqueiro, podia ter um cara do samba, podia ter gente inteligente, gente bacana aí, todo morto lá, quando nem chegou a florar aquela vida, né? Em massa, em massa, né? Então, como a cidade é importante, a cidade, e como o planejamento é importante, quero introduzir. Então, vamos falar da Revolução Industrial. Roma, conseguiu resolver os seus problemas, mitigadamente, lá morria gente também, mas tem uma cidade enorme, e na Idade Média, o troço involuiu, que não dava para ter. Tem um cara, que estuda a Idade Média, professora de História, que diz, que faz o levantamento dos nomes e das explicações das febres, que estavam escritas na Idade Média, das doenças que matavam, né? Então, tem demônio para cá, Beelzebú para lá, tem tudo, todos os nomes, né? Na verdade, era falso de ensinamento básico, pronto. O que aconteceu na Revolução Industrial? Bom, ela, tudo que a gente falou do Brasil, aconteceu antes, né? Primeiro a Inglaterra, lá no final do século XVIII, começa a desenvolver grandes indústrias, o que se chama Revolução Industrial, depois a Europa inteira, a Europa Ocidental, depois vem, tem até as turmas, né? Que vão chegando, vão, primeiro a Inglaterra, a primeira a fazer, no final do século XVIII, no século XIX, a primeira industrialização, depois vem a Bélgica, a França, depois vem a primeira turma, depois a Inglaterra, que ficou por ali. depois a segunda turma, meados do século XIX, Estados Unidos e Alemanha. Depois a última turma, a última turma é a Rússia, que aí deu um galho, a Rússia começou a se desenvolver, ainda no período que o czarista desenvolveu a indústria fabril, né? E o Japão. Mas se você olhar todos esses carinhas, e os agregados, Canadá, agregado, Estados Unidos, Holanda, o agregado da Bélgica da França, Escandinávia, junto, se eu pegar isso aí, são os países hoje, que estão, é o grupo dos, o G8, né? O G8 é aqueles caras que fizeram aquilo, ou alguns agregados que aproveitaram o desenvolvimento contigo ali do lado. Bom, e também tem uma grande frequência de alto IDH nesses países, né? Então, fazer revolução industrial historicamente é um bom negócio para a população, para todo mundo, né? E o que aconteceu? A mesma coisa que eu falei do Brasil, o que aconteceu foi um primeiro momento, como é que está o negócio que eu não estou usando muito bem o microfone? Vocês estão ouvindo aí, lá atrás? Tá bom. Vou tentar ficar com o microfone assim, mas sabe que é complicado. Então, assim, aqueles velhos gráficos para a população por tempo, dá aquele salto, a revolução industrial dá esse salto de tudo que é país, população global. E aí, ó, e aí a população urbana salta mais ainda. Que nem eu conheci no Brasil, quando diz 3,5% do Brasil, 7,5% de São Paulo, população urbana de São Paulo. Então, está acontecendo duas coisas ao mesmo tempo, que estão explodindo a cidade. Primeiro a população, quando vem a industrialização, cresce muito. e depois ainda em cima o pessoal se urbaniza, vai para a cidade, né? Pela introdução de novos métodos no campo, libera a mão de obra, isso não é uma grande coisa, mas, e vão chegar na cidade onde tem a possível expectativa de emprego e solução dos problemas. Então, essa coisa, no fim, dá aquela curva. E, o que aconteceu na Europa? Qual é o aumento médio da população na Inglaterra? Quase zero. quase todo mundo quase zero. Então, aqui, tem gente que diz, inclusive na ONU, os caras demógrafos estão dizendo que vai fazer assim. A China, é possível que em 2050 tenha menos população que agora. Mas, isso aí, gente, vamos esperar porque a coisa sempre aumenta, vamos tentar ver. Mas, tem gente séria falando que vai haver uma diminuição de população. Tá, mas isso ainda não vamos conversar, vamos ficar por aqui. Então, aconteceu isso em todos os países. E, num primeiro momento, houve uma decademia, brutal, de todos os índices de desenvolvimento humano, tudo que vocês puderem imaginar. Os caras fizeram, na Inglaterra, começaram a se apavorar, até as classes altas inglesas. A Rainha Vitória ficou apavorada, o Prince Albert, que causou com a Rainha Vitória, que era a rainha deles, lá no período da Revolução Industrial, mais violenta, mais rápida, estavam preocupados. Então, não é só, porque de repente, também, as doenças infectocontagiosas, e lembre-se, ainda não sabia bem como resolver vacina, antibiótico, tudo é depois. Então, você está morando na cidade, você é rico, você pega a mesma doença do pobre, né? Menos. Está mais bem alimentado, então, mas vai pegar. Então, tem essas coisas. Mas, também, houve um movimento, assim, de, pô, vamos tentar resolver o pepino, porque nós estamos com um problema gravíssimo, de diminuição, de qualidade e quantidade de vida. O que é quantidade de vida? Você faz... Então, eles começaram, começaram como comércio planejamento. Primeiro, eu vou entender essa nhaca. Primeiro momento do planejamento, vamos entender o pepino que nós temos na mão. Então, tem que investigar, tem que saber, e não é investigar cheio de amor para dar, ideias, não sei o que. Não, vamos ver o que está acontecendo mesmo, constatatório, levantar os dados. Ah, mas no Brasil não tem dados, essa colhebação estatística. Nem é a verdade. Tem. E, bom, se não tem dado muito bom, é melhor zero ou um dado razoável? E vamos usar inteligência, bom senso, para estabelecer o quadro sinótico. O que está acontecendo? Então, eles fizeram isso lá. E aí, eles começaram a fazer vários recenseamentos. Em 1840, teve um famoso. Eles vão ver quanto tempo está durando a vida média do inglês. Vida média não é... Ah, tinha um velhinho, Charles Dickens fala de um cara com 100 anos. Isso é um ponto fora da curva. A média dos ingleses lá de 1840, que já o fenômeno de revolução industrial já tinha andado bastante. A população de Londres explodiu, foi a primeira cidade, depois de Roma, antiga, até um milhão de habitantes e mais de um milhão de habitantes. Você vê que é um negócio incrível, né? Roma, avançou o processo, e Roma era melhor estruturada que a Londres de 1840. Temos saneamento, disponibilidade de água, disponibilidade de transporte, público, tudo. E bem, chegaram lá e foram ver quanto durava um carinha médio em Londres, 42 anos. Cidades mais austríais, que é o setor mais norte da Inglaterra. Leeds, por exemplo, uma cidade norte da Inglaterra, que era super industrial, que tinha carvão para tudo que era lá. 36 aninhos, cara. Esta era a expectativa de viver na média do inglês. Vocês estão entendendo isso? O cara que tem mais... O cara... Bom, eu sou um matusalém total. O cara teve dobro, né? O cara teve dobro do que tinha direito, né? O cara está... O velhinho está... Ó, então isso aí foi um choque para todo mundo. Ninguém calculava as coisas, nem pensava, mas quando eles começaram a ver que a coisa era séria mesmo, bom, vão entender. E fizeram isso muito bem. São os famosos relatórios para o parlamento britânico, que até hoje, todo mundo que pesquisa e vê... E os caras foram ver mesmo, né? Não tinha um caninha que... Funcionário do censo que dobrava a rua antes porque estava muito quente. Não, os caras fizeram o troço sério. Se apavoraram. E aí começou um processo que depois outros países também pegaram. Bom, vamos começar a tentar resolver isso. Quem é que vai resolver? A empresa privada? A empresa privada é uma finalidade de lucro. Então começa um novo período em que o Estado vai começar a dizer, bom, nós temos que ter... Começa o primeiro NPS da vida, que é o National Health Service, que até hoje existe. O serviço público de saúde. Mas é um país capitalista, os carinhas estão falando que tudo é privado. É, mas ainda tem a capitalista, tem um famoso sistema que tem suas dificuldades, seus problemas, bem melhor que o nosso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, que dá um jeito de resolver os problemas. Enfim, começaram todas essas evoluções, diminuiu a jornada de trabalho. Tudo que a gente diz que são reivindicações, começou lá, né? Por que começou lá? Porque foram os primeiros caras que tiveram o pepino da industrialização. Bom, essas cidades cresceram, dou o exemplo da Inglaterra, que é o primeiro, mas todo mundo trilhou. Mas veja bem, no final das contas, aquela população operária, a população em geral mais pobre, desses países, é muito menor que a gente. Então, deu aquele colapso inicial, aquele pepino? Por isso que os caras dizem que eu sou patologicamente otimista, né? Nós estamos vivendo no meio desse pepino agora. Mas a gente tem que fazer que nem eles. Vamos fazer o serviço de casa, fazer a tema de casa e vamos tentar resolver com o quê? Com planejamento. Primeiro, entender a realidade, dizer, bom, o que nós podemos fazer? Foi o que eles fizeram. Ah, tá, mas Londres tem seus problemas. Sim, mas tem diferenças, vai morar em Londres, em São Paulo, e você vai se, vai saber a diferença. Que é muito melhor em uma cidade mais organizada com todas as suas dificuldades. Então, eles tiveram esse momento. Nós estamos mais ou menos nesse momento. Ah, mas é diferente lá, aqui e tal. É diferente, mas é similar, é parecido. Se a gente fizer mais ou menos o que eles fizeram, do nosso jeito, com a nossa adaptação, com o nosso... Eu acho que nós temos mais chance, porque eles não tinham a tecnologia que nós temos. Eles não tinham facilidade, não tinham nem computador, obviamente não tinham. Eles tinham a vontade de resolver. E a vontade de resolver veio pela pressão do que estava acontecendo. Não é possível aceitar que a maior parte da população do meu país dure até 40 anos. E 40 anos tem que somar a dor violenta das famílias, das perdas dos filhos. Porque esses 40 anos estão computando o que os caras chamavam antigamente, acho que chamam ainda, o índice, o aurupo, o emura. A gente tira o primeiro aninho de idade, que tem muitas doenças próprias da infância inicial, e pega a mortalidade infantil mesmo, que não é, tá? Problema puerperal, problema de pós-nascimento típico, então vai. Então, os caras fizeram isso aí. Só para dizer que... E a primeira revolução industrial, por outro lado, fiz com esses países todos que fizeram a revolução da primeira turma, estão chamando a primeira turma, mesmo que chegar, são os países que a população hoje tem uma qualidade de vida enorme, são países influentíssimos, são países que têm um desenvolvimento maduro, tecnológico, e provavelmente tem mais chance de continuar assim. Com todas as dificuldades econômicas pós-2008, todos os problemas que eles tiverem, não há qualquer dúvida, e vê a imigração que está dentro do país, por pior que seja, o cara para lavar prato lá em, não sei aonde, lá na Austrália, então, essa situação que a gente tem que atentar muito bem. A revolução industrial foi a enorme revolução. A gente não tem ideia, assim, às vezes, não se flagra desse troço. Então, é um desafio. Tá, qualquer um de vocês, dá uma olhada em volta, pensa o dia, eu acordei, vou ver um caráquia que vai falar sobre a cidade lá, sei lá, se aquilo vai ser legal, não vai ser, mas eu vou ter que ir lá porque a T é legal, que o curso vai ser bacana, vou encontrar gente bacana e eu vou dedicar o sábado de manhã para isso. Acordei, fiz todas aquelas abluções como se dizia antigamente, estou lá, eu comi alguma coisa, não sei o que e tal, vai computando tudo o que vocês fizeram. Aí peguei um ônibus ou vim de carro, vim de carro, peguei um Uber ou vim de carro com os amigos, não, 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 aí cheguei aqui na URGS, tinha não sei o que, tinha essas cadeiras, tinha os projetores, tem alguma coisa que não foi fabricada numa indústria que vocês viram, a não ser quando vocês acordarem e olharam a sua faixa bruta lá, ou a sua faixa bela lá no espelho, o próprio corpo, até o desodorante foi fabricado, tudo, o nosso mundo é o mundo da industrialização, isso é viável com isso, estava falando ali comigo, que é uma coisa que me chamou muita atenção, se você pegar 50, 60 e ver o quilo geral, pega todo o quilo de proteína, que é fundamental, é um dos ingredientes mais importantes da alimentação correta, a proteína forma músculo, tal, tal, parece que é 10% o quilo da proteína hoje, tudo porque houve uma racionalização, houve introdução de novos métodos, novas técnicas, tudo isso é fruto da revolução industrial, então você tem esse, ah, mas isso está poluindo, bom, está, se está poluindo, se os carros estão queimando chumbo tetretila, estão, vamos dizer assim, queimando recursos, combustíveis fósseis que não voltam mais, dá para sair para trás, quer dizer, dá uma volta para trás e andar de carro de boi, ninguém aqui vai dizer que sim, tem que ser carro híbrido ou elétrico, nós temos que apostar nisso, então, eu, essa é a minha posição, pode haver discordância, mas é, a ciência, a tecnologia, o conhecimento e as ciências humanas estão incluídas aí, cabeça é a única solução que nós temos para frente, ou aquele tipo Mad Max, vamos voltar lá, ou pós-apocalipse zumbi, ou algo assim, que ninguém quer que aconteça a não ser no cinema, que também já é uma tecnologia bem nova, então, eu acho que, e é muito comprovável que, até o problema energético que é o maior pepino, o problema de todas as cidades de aglomeração, todos são, a gente resolve com cabeça, o que é planejamento? Aplicar a cabeça e resolver problemas, mas não só, aproveitar potenciais, tem muito pepino, muito problema, muita questão, muita nhaca, está faltando isso, sim, e nós estamos em uma situação no Brasil, que o Brasil fez uma revolução industrial, só que ela foi diferente, porque não incluiu toda a população do processo de consumo e produção, esse foi o pepino, em parte, porque tinha que ser assim mesmo, porque, quando a Inglaterra fez a revolução industrial, para manobrar uma prensa, uma caldeira, tinha 60 caras trabalhando, a tecnologia foi mudando, quando nós chegamos para fazer a nossa, no pós-guerra, estão me ouvindo aí, parece que não estou, está todo mundo, lá no fundo, estão ouvindo? Aqueles nem estão interessados, estão dormindo lá no fundo, ei pessoal, acordado aí? Então, quando o Brasil fez essa revolução no pós-45, industrialização, um processo muito parecido, até em certas, parecido, não é igual, ele não incluiu todo mundo, porque já eram tecnologias que poupavam, poupavam mão de obra, que elas são aquelas lá do início do século XIX, o meio do século XIX, simples assim, e tem outros problemas estruturais do Brasil, uma sociedade que vem de uma escravatura, vem de um processo de segregação social extremo e tal, mas mesmo assim o Brasil está crescendo em IDH, se você olhar o começo da administração brasileira, e botar o IDH aqui no, IDH é o índice de desenvolvimento humano, quer dizer, aqui é tudo, qualidade de, isso de alfabetização, o índice de pessoas matriculadas de secundária terciária, tudo que você já sabe, mortalidade infantil, entra tudo, faz o pacotezinho, dá uma média, o índice de desenvolvimento humano do Brasil cresceu barbaramente após a industrialização, então não pode botar o bebê junto com a água do banho suja fora, você não pode chegar e dizer assim, não, agora não, agora a gente vai voltar, não vai dar. Então nós temos que, ao contrário, eu acho, que para resolver o problema urbano hoje do Brasil, que já é, nós temos um grande desafio e só pode ser com o planejamento. Planejamento no simples, assim, no direto e que é muito significativo é apenas o seguinte, aplicar o conhecimento e a racionalidade humana em resolver problemas e aproveitar potenciais. É muito diferente que isso, é o que você faz, né? Ah, eu tenho que fazer minhas férias, eu acho que eu vou lá para um site para ver, para economizar, todo mundo tem que pensar antes de fazer as coisas. Ah, eu vou sair agora para o tráfego, assim, então um dia terrível está chovendo, já sei que aquela rua lá vai estar trancada. Todo mundo planeja de um modo ou de outro. E quem não planeja se estripa, né? Ah, não, vou seguir, não, nem vou pensar. Normalmente, a gente tem que planejar quase o nosso orçamento familiar, os nossos deslocamentos na cidade, as nossas férias, o nosso trabalho, como é que eu vou procurar emprego se eu não tenho, ou como é que eu, como dizia um amigo meu, melhor maneira, o melhor momento de procurar emprego quando você está empregado, você está tranquilo, com discreção, porque senão o patrão sai que está procurando emprego. Mas então, enfim, tudo isso é planejamento, são técnicas que eu uso para, desde a idade, desde muito antes, os romanos planejavam. Os romanos chegavam no lugar, os romanos do Império Romano lá, eles construíam uma cidade inteira, já tinham reserva de água, tinha aqueduto, tinha acessibilidade, tinha o Pomério, que eu chamava, porque a muralha é protetora da cidade, carros, decomandos, retilíneos todos, tinha uma praça no centro, já tinha um lugar para todos os equipamentos sociais, tinha a cura, que é a administração local, tudo era feito antes, no ano zero. agora nós estamos no ano 2000 e lá vai se virando, 2020 e quase 2020, e planejamento zero, nós estamos virando, virando de toca, dormindo de toca, né? eu acho que a cidade do Brasil tem uma última oportunidade mesmo, desses 20 anos aí, nós temos o bônus demográfico, e temos que pegar essa cidade, tentar entender ela, e criar equipamentos, serviços, planejar ela, assim, ah, vamos fazer outra Brasília, pode ser até que tem que fazer cidades, em lugares especiais, mas não é esse o problema de planejamento, como houve na década de 60, criar uma capital do zero, nós temos que criar do zero as cidades já existentes, temos que reequipá-las, temos que sentir, desenvolver a tecnologia, não é possível que 90% do transporte urbano, ganhar um negócio assim, eu acho que é tão absurdo, seja baseado em diesel, quando o Brasil até exporta gasolina para importar diesel, é um absurdo completo, nem ônibus híbrido, que diminui, que duplica, que tem um dieselzinho lá, enfim, tem várias, como é que o Brasil, um país desse tamanho, não tem um programa para desenvolver um ônibus, que economiza metade do diesel, que todo deslocamento humano, e polua menos, dá menos doença, enfim, só para não dizer o que está ruim, o nosso país é a matriz mais sustentável do mundo, com o tamanho do país, não, mas a Dinamarca, altamente, até assim, Dinamarca é um paraíso na terra, tem meia dúzia de dinamarquês, hipereducados, morando no lugar, entre a Alemanha e a Suécia, e nós temos 200 milhões de caras, um país com 8 milhões e 700 e tantos mil quilômetros quadrados, que é uma vantagem, mas também tem problemas, de acessibilidade, de transporte e logística. A matriz mais limpa do mundo, do tamanho do país que a gente é, sabe, é a sexta economia do mundo, e tal, eu não sei, isso aí é classificação, mas é muito grande, e nós temos 70 a 72, 45% da energia doméstica e industrial que a gente usa, é água, são hidrelétricas, aí o cara diz assim, pois é, mas tal, não sei, é, nós temos que fazer hidrelétricas melhores, que poluem, que mais, menos, e que disponibilizem, que estraguem menos terra, que criam menos problemas ambientais, mas pelo amor de Deus, desistir da hidrelétricidade agora, dá um tiro na cabeça e no pé, ao mesmo tempo, que é quase impossível, você se mata antes, dá um tiro no pé. Então, tem que sair daí, e criar hidrelétricas melhores. O programa do álcool, que é um troço fantástico, que está caindo na praia agora, só existem carros flex, porque alguém resolveu que o Brasil era importante, e desenvolveu uma tecnologia incrível, multicombustível, que hoje é uma coisa no mundo inteiro, que permitiria, ah, não, mas aí, tira a comida, não tira a comida. Depois da implantação do programa do álcool, eu sei que as coisas que eu estou falando, mas eu sou meio polêmica, eu estou dizendo só para polemizar mesmo. Aumentou a produção de comida, quase 70%, como é que estamos explicando isso? Então, vamos dizer que esses programas não servam. Alguma coisa a gente vai ter que fazer com o lugar onde tem o grande pepino, que é a cidade. E não vai ser assim com improvisação, com pequenas intervenções, e com uma liberdade total de todos os agentes privados, que vai se conseguir. Tem que ser concatenado os três grandes agentes. Planejamento se faz com três grandes tipos de agentes, ou atores, atores que entram no teatro para desempenhar o papel. A comunidade que deve ser organizada, que inclui, tem que lembrar também, a comunidade organizada é o cotidiano, mas a comunidade organizada vota nos caras que são os, esses dois lados. O governo, que são representantes teoricamente, eleitos por nós, teoricamente comprometidos com alguma pauta política, e reivindicações e tudo isso, e os agentes privados. Ah, condenar os agentes privados é uma bobagem, porque eles são estruturas que criam desenvolvimento, criam emprego, criam renda, e que vão dinamizar. O problema é todo quem é quem nessa história, e como se organiza esse processo entre esses três agentes, que são muito heterogêneos. E, se você diz que é só um deles manda no pedaço, qualquer um deles. Aí o cara vai dizer assim, vamos, mas os comunitários são todos do bem. Tem sempre, tem comunidade que cria problema para outra, tem, às vezes ela quer ver o seu próprio umbigo, mesmo a comunidade que eu acho que é dos atores, aquele mais ligado à população em geral. Então, todos têm, senhores. Obviamente, quem está preocupado em maximizar seus lucros, não vai ter um compromisso maravilhoso. Maravilhoso, né? E os governos também, nós temos governos que nós temos cada vez, se repensar mais a questão da representação política no Brasil, do ponto de vista de ter coisas mais efetivas para resolver o problema da cidade. O problema é o seguinte, resolver o Brasil é resolver a cidade, 86% da população está na minha cidade. E aqueles outros por cento, o cara pensa assim, são caras do campo. Não são mais caras do campo. Porque toda, o cara que mora junto a uma fazenda, ou coisa assim, hoje em dia é urbano. Hoje em dia ele está ligado em todas as redes sociais. Hoje em dia ele tem capacidade de ver um programa da televisão que todo mundo urbano vê. Então, já nem mais aqueles, quanto é que está? 86, dá 14, né? Para chegar em 100, né? Aqueles 100 famosos, né? Então, o cara diz assim, olha, 50% da população rural, 50% é urbana, e 50% mora no mar, né? Não tem, 150%. Essa população toda, toda é urbana, na verdade, está interligada, está articulada, hoje em dia. Os que não estão, são um grande problema do Brasil. É um problema arcaico. Por exemplo, certos lugares do Nordeste, pessoas que não migraram para a cidade, ficaram as pessoas desvalidas, muito velhas, com problemas de saúde mental e física muito graves. Bom, são 10% dos brasileiros, nós temos que ir lá ajudar eles. Mas não é o problema de todo mundo, né? O problema de todo mundo é urbano, essencialmente. Para isso, precisamos de planos, tá? Então, assim, o que a gente tem que ver no plano? Primeiro, o problema, que o plano vai ter que resolver, o planejamento, o projeto, vão ter que resolver. Nós temos problemas antigos e novos. Primeiro, a dívida social brasileira é enorme, não resolvemos os problemas dos mais pobres, dos mais desvalidos. Eu acho que o IDH aumentou, acho não, certamente o IDH aumentou, o problema é menor em algumas instâncias, mas continua lá uma dívida social, uma segregação, gente morando mal, sendo mal assistida por todos os serviços que moram no sul urbano. O pepino continua, não foi completamente resolvido. Então, nós herdamos um problemão antigo. Eu acho que é mais fácil resolver agora, que já foi. Não é fácil, mas é mais fácil. E acho que hoje nós temos condições de pelo menos entender melhor e ter mais soluções possíveis, até porque, quando era isso aqui, o problema estava aumentando em cada segundo. Agora, bom, nós já sei mais ou menos a dimensão e o que eu tenho que fazer, que dispositivos eu tenho que utilizar de planejamento e de ação pública, de programação pública e que, principalmente, investimentos eu tenho que fazer e qual é o prazo e qual é a destinação específica que eu tenho que dar a estes investimentos. aí tem um problema novo, que é um problema e uma solução. Tá, esse problema tem desde a década de 50, esse primeiro, mas agora a cidade está toda deformada. Se você andar em Porto Alegre, vai ver que tinha planejamento, depois não teve mais, quando explodiu. a gente, é só caminhar aqui, vamos caminhar aqui. Não agora, né, fica sentado. Mas vamos caminhar do centro, a gente vê que tem a cidade histórica, o casco histórico, começa aqui na pontinha da faculdade de leitura, um pouquinho mais para lá, ali na Santa Casa. Bom, ali é aquela cidade orgânica, antiga, portuguesa, com as rias estreitas e tal, mas que tem o seu caráter, o seu característico. Ali que está a cidade antiga, lá, né, então a ponta do gasôme e tal. Mas ali tem uma escala adequada e relativamente digna e eficiente do ponto de vista da distribuição morfológica, da distribuição dos volumes da cidade, dos logadores públicos, tá, é a cidade antiga história. Aí a gente entra na cidade que teve aí um tipo de planejamento. Um troço incrível, a gente entra aqui, Osvaldo, João Pessoa, lá, do outro lado, lá, Farrapos, vias de tráve, eu sei que a cidade não é só problema de tráfego. Mas é o grande sintoma, tá, a gente chega ali no pronto-socorro, o troço vira um caos, porque naquele momento quando a cidade chegou ali, parou, um planejamento até meio tusco, meio antigo que tinha, que é das grandes vias, mas tinha e tem e está resolvido um monte de problema. Ah não, mas isso é só problema de tráfego. não. Isso é, já sabemos, 50% do custo da cidade ali. E o custo e a qualidade depois do pronto-socorro, em toda, não é só aqui, eu estou indo para esse caminho, mas tem outros caminhos, é um caos. Qualquer sistema viário para transporte coletivo. E embaixo, lembre-se bem, 90% ou mais da infraestrutura vai junto desses canais de tráfego. Então, água, luz, esgoto, iluminação pública, infovia, gás, encanado, tudo que tiver para dar a sustentação para a qualidade de vida urbana moderna vai por essas vias. Já viu o caos? Aqui você vai pela João Pessoa, andando, chega ali pela Zinha, começa a dar uma certa confusão, quando vê, aí começa a ser o caminho de rato, uma série de loteamentos feitos de uma maneira absolutamente atrabiliária. Foi o momento da expansão. E estamos herdando essa coisa deformada. Agora, tem solução? Tem. Porque nós temos que repensar isso aí e ainda preservar espaços públicos, espaços verdes, preservar uma série de elementos e outra coisa, por que tem que construir sempre nos bairros mais finos, reconstruir, construir, construir? A empresa privada não pode dar um acerto, até parcerias públicas e privadas para abrir novos espaços, até está entrando, abrir novos espaços para eles lá fazerem os investimentos deles. Pode ser muito mais lucrativo, no fim. Não há uma incompatibilidade tão violenta. Às vezes, há em algum momento ali, há uma crise. Bom, então o que eu quero dizer é que, primeiro, o planejamento tem que ter esses três atores de alguma maneira, algum mecanismo deles conversarem, até brigarem, mas brigarem dentro das normas e até discutirem. Tem mecanismos democráticos, mecanismos democráticos e organizados, né? Democracia não é caos. Democracia é a autoridade do povo, é diferente do cada um per se e Deus não vai gostar de ninguém, porque cada um por si e tal, não é Deus por todos, Deus abandona ali, porque os caras não sabem nem se comportar bem. Ok? Então, assim, eu acho que, então nós temos problemas velhos e novos e tem uma enorme capacidade, uma enorme potencialidade. Eu acho que fora São Paulo, que o problema é muito grave, vai exigir bilhões, trilhões para resolver de dólares. Dá para melhorar bem a coisa em todas as metrópoles médias brasileiras e cidades menores. Agora, é um esforço da maior parte de vocês aí. Quem tem 20 a 30 é que vai ter que segurar essa peteca, porque é uma geração inteira que vai ter que trabalhar e tal, se é possível que isso aconteça. Só será possível com planejamento. Então, tem problemas antigos, a solução do caos social herdado, falta de serviços públicos, baixa qualidade de vida urbana, etc, etc. Tem os problemas novos, como reorganizar uma infraestrutura moderna para que essa gente, a gente brasileira, a gente urbana possa produzir, criar, em vez de ficar quatro, seis horas andando de cá para lá num ônibus ou qualquer outra coisa, ter uma vida melhor nesse sentido. Campo para criatividade. E tem aproveitar essa gente toda, aproveitar o potencial que tem a nossa cidade. Quando os caras começaram a pensar, repensar o planejamento, tinha uma ideia, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O planejamento formal, antigo, é necessário, é proibitivo. O Estado, assim, isso você não pode. Ah, construir ali naquele lote, você tem que ter recupe para cá, recupe para lá, para aquela dança, aí tem não sei o que, taxa de ocupação, aí tem toda uma série de números ali e se transforma, se tudo der certo, em uma volumetria lá que os caras, tá. Aí o Estado diz, não, aqui você não pode ter isso, aqui você, é um tipo de planejamento que é necessário para evitar o abuso, mas não é o único. Uma prefeitura hoje, ela tem que pensar a cidade como um grande investimento social em massa. ela tem que ser proativa, criativa, tem que identificar, bom, Porto Alegre tem chance de ser isso, 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 isso. E nós vamos ser isso, então. Muitas vezes eu vi, puxa, Porto Alegre tem uma localização magnífica. Se você pegar os grandes núcleos da América do Sul, de urbanidade, Buenos, Monte, São Paulo e Rio, tá no meio, mas às vezes o meio, mas aí o planejamento, a criatividade, e a proatividade do planejador, do pensador urbano, do planejador, do cara que vai fazer a ação, pode transformar isso no lugar mais perto dessas cidades ou mais longe, não tá nem perto de uma nem na outra. Então, essa coisa toda virou um papo, assim, porque precisa ter, realmente, um planejamento orgânico estruturado com identificação de potenciais, uma coisa que se faz desde que o mundo é mundo, potenciais, problemas, né, e bem claramente, e depois identificar iniciativas exatas, bom, tais e tais coisas vão ser as mais produtivas e onde a gente vai investir mais dinheiro e mais tempo nosso. E depois, como fazer, quem são os agentes que vão fazer, listar, olha, as empresas tais podem nos ajudar nesse ponto, olha, recursos federais, até exterior, né, enfim, isso é o beabá do planejamento, ninguém, que eu saiba, ninguém mais está fazendo. Ninguém mais está fazendo. Todos, já se fez isso, tentou-se, mas sabe o que se fez quando o troço estava explodindo colorido e aí se esqueceu, arandocen, não sei o quê, a empresa privada pensa melhor as coisas e tal. O mundo inteiro agora está apavorado porque várias cidades mercê dessa ideologia, uma ideologia, uma teologia, as cidades foram sendo loteadas, áreas de patrimônio histórico, etc., para empresas, business districts, assim, criar um negócio, está dando um pepino enorme esses caras, Londres tem, Hamburgo tem, Nova York, está dando um pepino enorme, estão criando áreas quistos no meio de uma cidade e estão privatizando o público. A última coisa que tem que se fazer é privatizar o público. O público pertence a todo mundo e não ao Zé que vai botar o dinheiro ali e quer saber para o fim quanto é que vai render. Então, todo mundo rende, até as empresas rendem um espaço público bem utilizado. Quem é que, não sabe, a Federação dos Logistas, a Comunidade dos Logistas da Rua Tal, eles querem melhorias ali, porque é para todo mundo. Mas não a a seção do poder total sobre os espaços públicos. Então, esses são os alertas. A outra questão nova, então, tem a questão antiga, a questão, os problemas que nós herdamos, do tamanho da cidade, e tem uma questão da sustentabilidade, que agora começa a entrar na esfera do planejamento, a grande temática do planejamento. sustentabilidade, não tem nenhuma coisa absolutamente nova. Claro que sempre tem coisa nova, mas assim, sustentabilidade é fazer a cidade direito. Tem o sistema viário que gasta menos petróleo, tem o sistema, o modo de transporte que gasta menos petróleo, tem uma qualidade de vida inerente, a cidade boa, tem uma distribuição de uso do solo razoável, uma concentração nos lugares de mais acessibilidade, desconcentração nos lugares menos acessibilidade, tem uma política de espaços públicos abertos boas, para melhorar a ventilação. Aí vai dizer assim, não, uma cidade está cheia de espaços, uma cidade que tem uma alta taxa de áreas de lazer abertas, de jardins e partes, está mais onde é, hein? Se eu sair daqui, pegar o trem azul, for a pé, pela Farrapes, onde está grande parte da população urbana da cidade, e entrar em Veredar, seja para o norte, lá para a região metropolitana norte, seja para o leste, cadê o espaço, cadê o parque? Cadê o espaço público? Espaço público, a área líquida, não interessa, interessa onde ela está, porque, vocês sabiam que fizeram uma pesquisa aqui no nosso maravilhoso Parque da Renação, um dos melhores desenhos, mais brilhantes desenhos de paisagens que eu conheço, também numa outra era, né? Também tem o Parque Mariana mais recente também, que é muito bom. Bom, se você pegar a Redença ali, você vai fazer, fizeram uma pesquisa, tem gente que pega dois ônibus para ir na Redenção, não é esse o espírito do parque público, né? Um ônibus está legal, ah, vou a um parque legal que é no centro da cidade para ver a turma lá, tudo bem. Agora, pô, o cara pegar dois ônibus, é porque não tem lá um lugar legal, né? Enfim, então, são essas coisas todas. Eu acho que isso é sustentabilidade. Sustentabilidade, aí é outra coisa, por exemplo, a luta da cidade para reocupar espaços degradados e de relíquidos, né? Por exemplo, a gente trabalha na URUS há anos lá, a área da rodoviária. Era um filé, por isso que eu disse não aproveitaram. Era um filé da cidade. Trouxe do lado do centro urbano. A área é da rede, é federal. É um prefeito chegar lá, olha, que era federal, vocês não estão nada com essa área aí, era o parque de manobras da rede ali. Depois tem uma área federal de mais não sei quantas, 10, 15 hectares dentro do portuário que sabe o que funciona? O centro da cidade. Sabe o que funciona ali? Estoque de areia para construção. Que nobre essa função urbana, né? Tem 13 hectares, quase no centro da cidade, no lugar de um parque natural incrível, que é o Delta. O Guaíba ali, centro da cidade, todo mundo afogado, é usada para, nobre, estoque de areia para construção. Cara, não deu. Vem o Zé ali, bota não sei o quê. Ah, Zé precisa de uma estação, até, relotearam, fizeram uma coisa impressionante. Como é que se joga um recurso desse, que é da gente? uma área pública que podia ser, e depois tem uma área do lado, que é de poucos proprietários, caindo os pedaços. Tem lugares ali que você não pode entrar, que os bombeiros botaram uma fita, entra aí, cai o troço, né? Tudo olicopolisado, tem meia dúzia de cara que tem uma área grande. Bom, podia densificar. Aí o cara diz, bom, mas densificar é anti-ecológico? O ecológico é um cara com o chapéu no meio das vagas. Não. Densificar é a coisa mais sustentável do mundo. Porque veja, em torno dessa área que eu me referia, todos os troncais da infraestrutura estão prontos. Todos os troncais, as coisas mais caras, né? Está tudo mais ou menos pronto. As pessoas que vão morar ali vão estar perto do comércio, serviços, de todos os serviços urbanos públicos que estão perto até hospitais. Então se você densificar ali, as pessoas vão gastar menos diesel. não elas, elas não bebem diesel, elas pegam um ônibus e ficam seis horas andando para cima e para baixo, lá não sei de que vila. E se fica ali. Então é altamente sustentável. Densidade sustentável. Agora, a gente confunde densidade com esculimbação. Bom, são duas coisas diferentes. Esculimbação é esculimbação, densidade é densidade. Você pode ter uma densidade de até 200, 300 habitantes por hectare líquida com o cara morando num troço assim para cinema. Pode. Eu comprovaria que se tivesse tempo fazendo um projeto. Claro que não se pode controlar todo o projeto, etc. Mas é só não pensar. Então eu estou falando de planejamento é isso. Pensar. Como é que isso faz? Você pensa, depois a segunda parte você pensa, a terceira parte você vai surpreender, pensa mais. Depois pensa, continua. Quando está fazendo, aí tem que fazer. Os atores falam, tem que fazer um troço que pode ser. Está fazendo, pensa também. Se está fazendo certo, não, se pode trocar. Então, é usar a capacidade mental da gente para resolver os problemas e antecipar problemas e aproveitar a potencial. A gente sempre fala pepino. Claro, pepino é mais chato, está resolvendo. Pedra no sapato. Mas vamos fazer um, desenvolver o potencial. Então, é isso. Então, é outra situação de sustentabilidade. O que é planejar? Então, é pensar. Primeiro, pensar. Aí, obter dados. o que é realmente o problema, o que é a vantagem possível. Então, é o primeiro momento. O segundo momento, é, em vez de eu ir fazendo, deixa eu pensar, o projeto de arquitetura dá uma boa metáfora, assim. Não, eu vou o seguinte, tem os caras que fazem isso mesmo, eu quero fazer uma reforma do meu banheiro, mas não precisa nada, eu vou lá na loja, compro um negócio lá, mais ou menos calculo, e vou atendo, pego uma marreta e vou tocando. Se eu me arrepender, bom, aí faço tudo de novo. Então, assim, é muito comum, ah, eu vou economizar, fazer uma casa sem projeto, ah, eu vou economizar, em vez de pegar um cara que estudou cinco anos, aí, para fazer esse troço, está habilitado, ah, eu vou fazer, eu mesmo faço, eu vou economizar, o cara cobra três por cento do valor da obra, aí o cara vai pagar cem por cento, vai fazer uma esculhambação naquela obra, não tem capacidade, não tem nada, não estou dizendo que não tem leigos que até aprenderam arquitetura, mas é mais raro que um cara que vai lá e estuda, tem os professores chatos que nem eu, que dizem, ah, tem que fazer direito, esse troço é engolir, tá, eles sabem, é por isso que eles estão me boicotando. não. Então, realmente precisa pensar antes e estabelecer uma política de feedback, quer dizer, você começar as ações dentro de uma programação. Não está mais acontecendo, para isso precisa ter pessoal especializado. E eu me lembro dessa cidade que tinha gente aí que eram sumidades, estavam trabalhando no dia a dia da cidade. Eu acho que tem que voltar ao planejamento, tem que voltar, algum tipo de planejamento. Ah, igual aquele? Não. Um planejamento proativo, mais globalizante, entendendo o papel da cidade em termos da sua importância econômica, social e cultural. O que é Porto Alegre? Como é que eu gostaria, o que é Porto Alegre que ia ser quando crescer? Ela já cresceu, mas que cara ela tem? E que os atores estejam ali com um jeito de falar uns com os outros. mas falar mesmo. Não é tentar se enganar a si próprio, enganar os outros. Agora nós temos que sentar para resolver o pepino. Talvez a gente ainda não... Eu estava achando que a gente não tinha nem entendido que tinha um problema da ausência de planejamento. Vocês são a prova que não, todo mundo está meio que preocupado. Olha aí, até abrir uma lista para 150 no nosso pequeno auditório da faculdade, nós estamos com 500, tem uma lista que se espera 900. Eu fiquei profundamente impressionado. Sobre as novas temáticas de planejamento, o que é que surgiu realmente no outro? Surgiu uma capacidade muito importante informacional e de simulação. Planejar é sempre fazer uma coisa antes de fazer ela direito para ver os pepinos. Projeto de arquitetura, você vai lá, faz no papel, faz no CAD, em vez de fazer aquele o Zé vai reformar o banheiro na base da bota a marreta e depois vê o que vai acontecer. Então, primeiro, é muito mais fácil, é muito fácil apagar no CAD. No meu tempo, ainda no Shackard, você tinha que apagar, pegar uma gilete e tirar um nanqui numa prancha lá de papel vegetal. Hoje, ele faz, pum, apaga uma malinha. E o cara vai olhando. Este é o planejamento. Você tem que ensaiar, pensar a atividade, pensar, usar de todos os métodos possíveis para fazer na cabeça antes a coisa que você vai fazer depois. Basicamente, é isso o planejamento. É usar a cabeça humana para antecipar uma coisa. Em vez de ir sair dando e fazendo e improvisando, primeiro, entender todas as consequências. Para isso, tem que fazer uma análise de tipo diagnóstico, que é o famoso diagnóstico, aquele ameaça. Os caras gostam muito de SWOT, que é um troço americano lá, mas que é o velho esquema que nós fazíamos. que o Brasil sempre fez, que é a ideia de saber problemas e potenciar, estabelecer claramente. Hoje, a tendência de planejamento participativo, que é uma coisa bem-vinda, ela já começa a mudar isso, porque você não vai fazer no gabinete isso e tchau, e mandar fazer, o executivo fazer. hoje a participação entrou mais profundamente no processo. Tem uma parcela aí daqui pequena do orçamento participativo, é pequena, mas é importante. Tem a participação das comunidades estruturadas, mais estruturadas e tal. Agora, aí, que eu acho que para aperfeiçoar esse processo, a comunidade é um troço precioso, porque o cara que realmente sabe do problema traz uma informação para quem está planejando, o cara sabe qual é o pepino, porque ele está sentindo, ele está em comunicação com seus vizinhos, com seus parentes, sei lá, tudo bem. Agora, essa parcela da comunidade tem que, eu acho que é muito importante ter uma educação para poder conversar com os doutores e com os chefes. Os chefes não, os prefeitos. Saber a linguagem, e eu estou sentindo pelas conversas que eu tive aqui, o pessoal já está sabendo uma linguagem, porque não é fácil, você não sabe a linguagem técnica, não é fácil passar uma boa lábia, isso é verdade. Então, eu acho que tem um processo, então, a isso que eu quero chegar, é educativo, é educativo, nós temos que nos educar, educar os doutorzinhos para entender que eles não são os manda-chuva, educar a comunidade para saber que tem palavras que tem que aprender mesmo, que tem rituais, e termos técnicos são muito importantes no dia a dia, no cotidiano. E ter uma linguagem comum já é um primeiro passo para as pessoas se entenderem. Quando alguém se entende e vai para um processo conflitivo de interesses diversos, que é o privado, poder político e comunidade, são três atores com diferentes visões de um mundo diferentes, seus objetivos, você tem que dizer assim, eu não vou ganhar tudo, eu posso usar minha estratégia política, eu vou para a negociação, se eu quiser ganhar tudo, é a eliminação do que era bom aí, deu, né? Então, também tem que ter essa prática que eu sei que cada vez você está desenvolvendo mais, tem um jeito de aprender, é fazendo também, então vamos fazendo. Então, primeira novidade, a questão toda ecológica que eu quis meio que desmistificar, o tamanho de uma cidade e a densidade de uma cidade que pode ser absolutamente genial ecologicamente, né? Que vai ocupar menos campo, né? Porque tinha uma teoria lá da primeira coisa, a segunda participação, deixa eu terminar, e a terceira e a gente começar a ver o mundo, essa proatividade, vamos ver o mundo com todas as coisas do futuro que estão chegando presentes rapidamente, novas tecnologias, não ter vergonha, não ter complexo de cachorro louco, cara, olha aqui, ó, o Brasil é grande, o Brasil tem interesse, é uma população nativa muito grande, tem potencial econômico, vamos tentar pensar essa cidade no futuro, o cara chega ali e diz assim, pô, quem sabe, uma vez eu tive essa alucinação, eu às vezes tenho umas alucinações que eu acho que é positiva, mas ninguém, bom, e, cara, estou vendo esses ônibus todos, todo o Brasil, 90% do tráfego queimando diesel, tem que ter uma solução para isso, o Brasil que fez o alucina, ou, já tem tecnologia de ônibus elétrico, ônibus elétrico, blá, 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 vamos fazer um programa, a EBTU, lá no tempo, lá, não sei de quem, lá, a EBTU, que eu trabalhei até lá, fez uma consultoria, inventou um ônibus padrão, até hoje os caras são mais descansados, é mais seguro, tem a, né, caixa automática, apesar da resistência, tudo isso veio ônibus padrão, o cara fez lá, quanto é que custou aquilo? Tinha que custar do caro, mas o que deu de resultado foi a empresa, as empresas privadas agradeceram e começaram a fazer. Bom, vamos tentar as tecnologias para poupar, um detalhe, um detalhe importante, todo mundo, vai poluir menos, vai dar menos doença, menos criança com problema, né, pulmonar, então assim, arrojados, temos que ser arrojados, nós temos capacidade, nós temos condições de fazer, vamos começar uma coisa viável, vamos tentar, né, para os jovens aí, vamos se arrojar, ah não, isso é coisa só do Elon Musk, nos Estados Unidos, não, a gente, a gente faz as coisas, a gente tem o mesmo, o cérebro dele tem o mesmo peso da gente, às vezes é inibição, né, tá, então, planejamento, vamos lá de novo, sustentabilidade não é aquilo que se imagina tanto, sim, nós temos que ter uma visão mais aberta e democrática, com a participação de todos os envolvidos do processo, esses três atores, né, e nós temos que aperfeiçoar a forma de dialogar, né, porque a gente, tipo, o Grêmio Internacional não tem, né, nunca vai chegar a uma conclusão, né, já viram o diálogo do Grêmio Internacional, qual foi o melhor goleiro, vai chegar um cara lá em 1920, que era um goleiro, que ninguém sabe quem é, que era melhor que todo mundo, enfim, claro, vai regredindo, porque são posições ideológicas, posições ideológicas que ninguém abre mão, vai precisar para se entregar, é abrir mão, sabendo que há uma negociação, que vai ter vantagens realistas, então isso é aperfeiçoamento da linguagem, do diálogo, e das estruturas que suportam o diálogo, da participação, porque a participação, chega todo mundo lá e bate o pandeiro, não, não é isso, isso é o belo da participação de carnaval, eu quero ir lá com o pandeiro, é outra coisa, participação, porque tem um troço complicado, que a gente tem pauta de reivindicação, tem que todo mundo dar uma estudadinha legal, tá, eu acho que tem grandes inovações, e a gente não está usando elas suficientemente, tá, então é isso ou outra? Falar só planejamento, programação, planejamento setorial, desenvolvimento, eu resolvi não falar nisso, porque muita gente vai falar sobre isso no curso, eu quis dizer umas ideias mais gerais, do momento que a gente está desesperado, porque não tem mais planejamento, tem, e dá para fazer, e temos que recuperar, é isso que é, porque tem que pensar, antes de fazer as coisas, tem que pensar, né, então, chegando mais para o fim, para ouvir um pouco você, se é possível, eu acho que, eu acho que, são essas coisas, particularmente a sustentabilidade, precisa trabalhar nas coisas, né, porque você precisa entender, realmente quais são os impactos, e, já dá para ver, que, o romantismo, a ideia, maravilhosa, sustentabilidade, é um cara no meio da selva, não é, porque, não dá para botar 20 milhões de pessoas, né, se você dispersar, embaixo da cidade, por exemplo, a cidade de São Paulo, termina com a região sul do Brasil, né, porque cada um vai ter seu lugar, o custo da infraestrutura vai à lua, vai haver uma poluição total, porque não tem como agregar os processos de saneamento, as águas que entram, as águas que saem, não tem como estruturar o sistema de produção de energia, com o sistema de distribuição, nada, nada é viável, então, a gente, ao contrário, tem que saber estudar para isso, como densificar, e é engraçado isso, sabe, tem um, quando eu dou aula, assim, e eu acho que a comunidade tem que saber isso também, porque é um troço, não é, não é coisa de, tão complicado, você pode ter um plano diretor, que controla a morfologia, que quase três mesmas, eficiente em termos de iluminação, ventilação natural, projeção de sombra sobre logradouros públicos, acessibilidade e rede, rede de conexão, de transporte, de infraestrutura, ponte, mas já que está aí, o meu cabrão está louco, não, está lá, num livro, num estudo feito, em 1960, dos primeiros estudos de computador, sobre forma urbana e impacto, Martin e Marsh, e Marcelo Echenique, que foi o livro publicado, em 1960, tá, computador, usaram, calcularam a forma urbana, de dar uma fórmula geral, em alguns princípios, né, que você pode organizar, uma vila, uma construção nova, pode organizar, a cidade, tentar que as quadras, através da aplicação do plano diretor formal, controles de forma, cheguem lá, com isso você pode aumentar, então, enfim, sabe, é o mais, o mais curioso, eu dou esse livro, o livro está quase quebrando lá, não está, acho que agora foi colocado, digitalizado, ninguém sabe, a gente vai ver uma, esses dias eu fui convidado para, nem foi, eu peguei um, uma proposta, um projeto de tese sobre isso, o cara não citou os caras, é porque o mundo só começa, depois dobro, 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 né, então, não tem acesso à internet, não, e tem, e tem, porque o livro está lá, se o cara googlear, tem, não, não tem, então, eu acho que a gente tem que voltar a pensar, é isso, tá, eu sei que, está muito vago, porque não dá, aqui para chegar, cada coisa é uma coisa, tem várias coisas técnicas, que a gente tem que aprender muito, para trabalhar, sim, a cidade, não é assim, ah, mas a cidade será a solução, não, isso não é uma dúvida a mais, a gente tem que resolver a cidade, porque, não tem outra, eu acho que era o Winston Churchill, também na moda, de dizer assim, lá no meio da guerra, ou antes, logo antes da guerra, quando estava falando sobre nazifascismo, e não sei o que, ele dizia que ele era um cara meio autoritário, mas serviu lá para aquele momento, ele dizia que a democracia, é um dos piores governos que tem, Winston Churchill, tem dificuldades enormes, atravancadou, todo mundo tem opinião, complica, não sei o que, mas, ainda é o melhor que tem, a segunda hipótese, é tão pior, que é melhor esse aí, então a gente tem que aperfeiçoar, e eu acho que hoje, nós temos que pensar, antigamente a gente tinha, esse planejamento tem saudade, eu não também, era muito autocrático, era muito tecnocrático, de cima para baixo, agora a gente tem que aprender a dialogar, mas não é um diálogo de conversa, de boteco, até é, às vezes o boteco é uma boa conversa, mas assim, tem que ter um conhecimento básico, e esse conhecimento hoje é viável, porque você entra no Google e tal, e isso aqui é uma tentativa, que eu acho que não é uma tentativa, é uma iniciativa, em termos da gente conversar e ter conhecimento. A comunidade sem conhecimento, não consegue dialogar, nem entender, e nem conversar direito com os outros membros, do tripartite esse, o setor público fica no meio do nada, porque também não tendo conhecimento dentro dos próprios técnicos que operam o executivo, não vai chegar em lugar nenhum, vai ser o caos mesmo, e tem aí os privados, que acham que tem conhecimento, mas cujo conhecimento é muito direcionado à maximização de seus próprios proventos. sem entender que no médio prazo, o Keynes, o cara do keynesiano lá, o Keynes, diz que a longo prazo todos estaríamos mortos, mas não é bem verdade, a médio prazo não. Então, a cidade não é um negócio que nem cachorro quente, que você vendeu num dia, fatura, vai para o banco, e o processo de construção civil é de largo ciclo. Então, os empresários também não podem estar pensando no lucro, tem que ter lucro, senão vai a gaita, mas tem que pensar no largo ciclo de uso da construção civil, que é o que constrói a cidade. Então, todo mundo tem que fazer uma lição de casa, para chegar perto de algum lugar onde todos vão, que essa é a lição da cidade, é um lugar que deu vantagem para, nós não existiríamos enquanto espécie, se não tivesse a cidade. Pronto, é isso aí. Gente, eu sei que foi muito amplo, e eu tentei, também tem o desafio da linguagem, que a gente às vezes trabalha com o pessoal que já é estudante, e eu não sabia exatamente quem estava aqui, mas olhando vocês todos, eu estou gostando de quem está aqui. Não sei se é mútuo, mas obrigado. Obrigado.